CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. CBM Campo Grande. Ele, quatro anos atrás, a prefeitura começou a pavimentação do bairro, dividindo em quatro setores. E até hoje, apenas dois setores foram concluídos e ele disse que as obras pararam na região. O Lúcio e outros moradores das áreas não pavimentadas continuam sem acesso direto ao centro. Isso daí ele me contou. Agorinha, vamos ouvir agora. Não tem nenhum movimento de obras na nossa região. Nós, eu moro próximo ao Shopping Bosco Zipê. Nós não temos acesso direto, entendeu, para o centro, a não ser que a gente venha pela Confasar Estrada ou entra pelos bairros Jardim Presidente, Campo Belo, para chegar até o promulgamento da Ernesto Geisel. Então, nós temos muita dificuldade para isso. Olha, Dani, algumas áreas ao redor do bairro, como conjuntos habitacionais Oscar Salazar, José Tavares e Parque Guatemi, tiveram a pavimentação concluída, mas o bairro Nova Lima ainda não. Inclusive, eu estou aqui agora, em uma das ruas dos setores não concluídos, na Avenida Cândido Garcia Lima com Haroldo Pereira, e quem está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, vai poder ver as fotos das ruas não pavimentadas, que realmente dificultam o trânsito. O Lúcio ainda nos conta que, em época de chuva, os moradores aqui sofrem muito com o terreno. Vamos ouvir. Hoje, nós enfrentamos, quando chove, nós enfrentamos muito buraco, muito buraco mesmo, porque lá a nossa região é de arenoso, e qualquer chuva que der, abre várias valetas, ainda nós ficamos, às vezes, até sem acesso para chegar na nossa residência, e quando não chove, é a poeira. Inclusive, essa semana passada, se passaram um trator lá, nós já vimos até os maquinários lá, achamos até que eles já tinham, mexer com pavimentação, mas não. Simplesmente, só passaram um trator lá para tampar alguns buracos lá, e agora nós convivemos com a poeira que não, dificilmente, está difícil até de respirar. Então, eu te peço, entendeu, que você dê uma força para a gente aí. Conto com você, CBN. Obrigado, Gerson. Bom, Dani, eu entrei em contato com a CISEP, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para saber justamente por que esse processo de pavimentação não foi concluído e se há alguma perspectiva de retomarem as obras aqui. A assessoria de comunicação da CISEP me respondeu que o bairro tem aproximadamente 100 quilômetros de ruas e foi dividida em quatro setores. Os setores A e B, que correspondem ao quadrilátero entre as ruas Marquês de Erval, Zumira Borba, Francisco Pereira Coutinho e Consuassá Fritade, já tiveram a pavimentação concluída. Segundo a Secretaria, ainda serão licitados os últimos dois setores, o setor C e o D, da rua Zumira Borba até a Avenida Lino Vilacha. E o projeto é que o setor C seja licitado ainda este ano. Olha, Dani, essas são as informações até o momento, mas é importante frisar que eu vou continuar em contato com a CISEP e qualquer novidade sobre a pavimentação do Nova Lima vai ser disponibilizada para os ouvintes da CBN. Dani. Gerson, muito obrigada pelas informações. Bom dia para você. Obrigado, bom dia. E a gente reforça aqui a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, porque justamente esse assunto que veio aí com o Gerson agora foi resultado de uma participação de um ouvinte Então, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br CBN Campo Grande O que mais, Ingrid? Quais os outros canais para entrar em contato com a gente? Tem também o nosso Instagram, o arroba CBN Campo Grande e o nosso WhatsApp é o 999-323-500 Vou repetir, 999-323-500 Por meio desses canais, você pode estar em contato com a CBN CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Unigran Capital Parceira em todos os momentos Venha para melhor Unigran e Saraiva de Resende Conheça em Campo Grande A construtora acima das expectativas L Muslim L M mention